Arrancou mais um ano letivo em todas as escolas do país por Macedo de Cavaleiros, 380 alunos do primeiro ciclo. Receberam por parte da Câmara Municipal vouchers que lhes permitem ter acesso de forma gratuita aos livros de fichas que complementam os manuais escolares. Uma forma de ajudar nos custos inerentes à educação. Para complementarmos a ação do Governo, que oferece os manuais escolares, as Câmara Municipais oferecem as fichas, no sentido de fazer com que a educação chegue a todos de forma mais democrática possível. É um direito que assista a todos, tanto que já é obrigatório até o 12º ano. Parece-me que a ação do Governo será progressiva, no sentido de ir oferecendo os manuais cada vez mais aos ciclos de ensino que se seguem ao primeiro ciclo. E nós tentaremos acompanhar essa ajuda nos anos que se seguem. Os pais agora decidem qual a livraria onde querem adquirir os manuais, portanto resolvemos entregar o voucher precisamente para dar essa liberdade e as pessoas poderem escolher. Terá de ser uma livraria em uma sede de cavaleiros, obviamente, e é só irem lá apresentarem o voucher para levantar as fichas. Um investimento de cerca de 13 mil euros por parte da Câmara Municipal, que se revela um apoio gratificante. É um valor que pode não parecer muito avultado, mas que para os pais tem sempre algum significado. Para nós, tem todo o significado, porque é uma forma de estarmos presentes no auxílio e contribuindo para um melhor rendimento dos alunos, porque como sabem, há pais que têm algumas dificuldades e para poder ter os seus filhos com todos os instrumentos necessários de ensino, não conseguem muitas vezes comprar os manuais. Neste caso, foi a entrega de vouchers de livros de fichas. Penso que é um ato muito gratificante, pelo menos para mim. Já os mais novos confessam que as saudades da escola já apertavam e fazem promessas de muito estudo para o longo do ano. Que eu gosto, estou a gostar muito as aulas. O que é que gostas de andar aqui na escola? Que é muito fixe e para estudar muito. E tu gostas de estudar? Gosto. E prometes que vais estudar muito este ano? Sim. O que é que gostas mais de estudar? Matemática, português, tudo do meio, o que é que gostas mais? Português está a ser muito fixe. Porquê é que é fixe? Tu gostas de estudar? Sim. Gosto. Gostas de aprender coisas novas? Sim. E tens muitos amigos aqui na escola? Tenho. É fixe e já estava com vontade de estudar. Já estavas farto das férias? Não, mas podia ser mais um bocadinho, mas não estava. Mas gostei de vir agora para o segundo ano. Porque tens muitos amigos? Tenho. E estás com muita vontade de estudar? Tenho. O que é que tu gostas mais de estudar? O que é que gostas mais de fazer aqui na escola? Estudar estudo do meio e fazer desenhos. O que é que tu queres ser quando fores grande? Agricultor. A entrega dos vouchers para a oferta dos livros de fichas aconteceu no Polo 1 do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros. O que é que tu queres ser quando fores? Tu queres ser quando fores drogas? Legenda Adriana Zanotto